Esse homem, identificado como Eric Fortes de Souza, foi preso depois de furtar alguns fios em uma casa de pré-moldados localizado na avenida Mamoré, bairro Cascalheira, zona leste de Porto Velho. Ainda de acordo com informações, o suspeito tentou furtar os motores das betoneiras e fugiu do local. Ao ser perseguido até a rua Pernambuco, o indivíduo pulou vários muros de residência, vindo a cair dentro de um quintal de policiais militares que deteram o mesmo, até a chegada de uma guarnição. Foi dado voz de prisão ao suspeito e, em seguida, ele foi encaminhado para a central de flagrantes, onde ficará à disposição da justiça. As imagens são de Joás Ferreira e Yuri Fragoso para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.